Estamos de volta, obrigada pela sua companhia, viu? É um prazer ter você aqui. E agora, conforme o prometido, nós vamos falar sem tabus, olha que beleza, hein? Sobre sexualidade masculina, saúde sexual masculina, gente. Sem tabus, por que se fosse assim? É pra falar sobre autocuidado, sobre prevenção de situações indesejadas, porque isso é possível. Autoconhecimento, observar o próprio corpo, tudo isso, minha gente, vai melhorar outras áreas também da nossa vida. Vem entender com a gente. A partir de agora, quem visita a gente é o médico responsável pelo Instituto Homem, Dr. Flávio Machado. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Bom dia, Thaisa. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente. Sempre um prazer imenso estar aqui conversando com você. Já me sinto em casa. Ai, que bom. Do jeito que a gente quer que você aí se sinta também. Dr. Flávio já passou por aqui. Essa é a terceira vez, acho que, né, doutor? E sempre trazendo muito conhecimento pra gente, viu? Aliás, Dr. Flávio Machado, da última vez que esteve aqui, mostrou esse livro, Tudo o que você precisa saber sobre sexualidade masculina. Um livro que é pioneiro nesse assunto, que continua com as vendas a todo vapor. Com certeza. A gente estava conversando aqui até antes sobre esse fenômeno, Porque, a princípio, não existia nenhum livro voltado pra sexualidade masculina, Escrito por um médico no Brasil. E a gente quebrando esse tabu, né, mais um tabu sendo quebrado, A gente fez o lançamento dele. E, graças a Deus, um resultado bem expressivo, Mais de 10 mil cópias produzidas. E, realmente, é um motivo de orgulho, né? Ainda mais no Brasil, como é tão difícil essa questão de venda de livros, né? A gente tem aí um histórico, né? Uma cultura machista que precisa ser quebrada. Por isso que a gente fala sem tabus. Porque a gente também está quebrando esse histórico que muita gente... Ai, Thaís, é domingo de manhã, né? Falando sobre saúde sexual. E a gente, você vai entender como isso é falar sobre saúde mesmo pras outras áreas da vida. E é tão importante falar sobre esse assunto, Que o Dr. Flávio Machado não é só o médico responsável pelo Instituto Homem. Ele agora tem uma nova função, que a gente tem muito orgulho de trazer pra você aqui. Qual é, doutor? É, interessante porque eu fui convidado pra participar como membro do Comitê de Educação Da Sociedade Internacional pra Medicina Sexual. Uma organização mundial, a maior organização voltada pra saúde, pra medicina sexual. E, então, é motivo de muito orgulho. Eu sou uma das três, uma das 17 cadeiras. Eu tô ocupando o único representante do Brasil. Que legal! Então, pra mim, foi uma boa surpresa. E, com certeza, a gente vai trazer resultados. É um mandato de dois anos, né? Que vai começando agora em janeiro. E, em breve, a gente vai trazer outras novidades também referente a isso. Porque precisa evoluir, né? Sim. Precisa falar sobre isso, educar as pessoas, educar os profissionais nessa área. E esse convite é fruto de todo esse trabalho também. O Instituto Homem tem quanto tempo fora o que o senhor já tem, né? De histórico aí na vida falando sobre esse assunto. Aperfeiçoando, estudando, buscando referências internacionais pra trazer pro Brasil. Exato, porque, infelizmente, aqui no Brasil é muito limitado o conhecimento na área da saúde sexual masculina. Onde eu tive que fazer um estudo internacional pra capacitação nessa área. A sociedade internacional foi algo que eu me embasei muito pra gente desenvolver os nossos métodos de diagnóstico e tratamento. E isso tem surtido efeito. Oito anos atuando somente nessa área, com muito orgulho, me dedicando somente para isso, para estudo nessa área. E é interessante porque eu atuei na universidade da ISSM e agora eu tô atuando também como agente também dessa área aí. Então, é muito interessante. E a ISSM, pra quem não conhece? A sociedade internacional, né? Pra medicina sexual. International Society for Sexual Medicine. Muito bem. E agora esses encontros, sendo um membro, né? São encontros virtuais, vocês sempre discutindo assuntos. O que precisa ser trabalhado nessa área? O que a gente pode fazer de mais e melhor? Exato. Isso, esse mandato de dois anos é exatamente pra isso. Pra eu participar ativamente agora, não somente passivamente, mas agir ativamente. Muito mais, né? Muito mais. Porque o Instituto Homem já é também uma grande prática aí. Com certeza. Mas a gente vai agir no nível mundial, né? Então, todas as decisões da sociedade internacional voltada pra educação no mundo, a gente vai passar por essa comissão e eu vou ter um voto, né? Voz ativa, pra gente também fazer a diferença, não só no Instituto, não só no Brasil, mas no mundo também. A gente ter essa voz ativa no Brasil, né? Ter uma voz do Brasil numa comitê tão importante como esse. Bom demais. Gente, quem já tá aqui no Visita Há Um Tempo já tá acostumado, né? Com o doutor Flávio Machado, aqui na Record TV Paulista também. Mas pra você que tá chegando hoje, ó, o Instituto Homem é um centro médico de referência em saúde sexual masculina. Tem unidades na capital paulista, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos e Sorocaba. Já atendeu mais de 5 mil homens com problemas de disfunção sexual. E quando a gente fala de saúde sexual masculina, a estimativa é essa, que a maioria sofre de disfunção erétil. Exato. Quando a gente fala sobre disfunção sexual, é todas as dificuldades que envolvem uma boa relação sexual, que pode ser diversas. As mais comuns, realmente, a mais comum é a disfunção erétil. Nós temos ejaculação precoce, que vem em segundo lugar, seguida pela diminuição da libido, que vem em terceiro lugar, não menos importante. Mas todos esses fantasmas que rondam a saúde sexual do homem, precisa ser abordada, precisa ser falada, ser levada a sério. A gente, a medicina evoluiu e a gente não evoluiu só para fazer o homem viver muito tempo. A gente evoluiu para o homem viver com saúde, com qualidade de vida. Não existe saúde completa sem uma saúde sexual. Então, a gente está falando aqui sobre saúde da forma mais pura e verdadeira possível. Exatamente. Estima-se, olha só essa pesquisa, que 100 milhões de homens no mundo apresentem disfunção erétil. Problema mais comum na população com mais de 40 anos. Só que vocês recebem no Instituto Homem gente de diversas idades, homens de diversas idades. Com certeza. Foi-se o tempo que a gente sentava e esperava o senhorzinho de terceira idade entrar. Mas, infelizmente, a condição de saúde hoje da população, ela piorou muito, né, Thaisa? Todos os índices de saúde pioraram e, claro, que a questão da saúde sexual também foi a rebote disso. Quer dizer, a gente tem condições de viver mais e melhor dentro de uma qualidade de vida, né? Exercícios físicos, alimentos não industrializados, mas a gente não está correndo para esse caminho. Aí fica difícil. Exatamente. A gente está correndo no caminho contrário, né, que é de piorar tudo isso. Então é importante a gente falar sobre isso, a gente não precisa aceitar mais. É interessante porque os nossos avós, por exemplo, eles tinham que aceitar uma disfunção erétil grave. Simplesmente era aceitada, né? Você tomava, utilizava algum fitoterápico antigamente. Mas hoje em dia a medicina evoluiu, Thaisa. E hoje o homem não precisa sofrer por isso, é sozinho. Mesmo assim, no século XXI, os estudos mostram que o homem espera em torno de 5 a 10 anos para procurar ajuda nessa área. Então é onde é muito importante a gente falar sobre o autocuidado. A OMS, junto com a SSM, ela tem batido muito nessa questão do autocuidado masculino, que é mulherada tira de letra, né? Hum, vou te dizer, ainda mais nesse momento de pandemia, muita gente já deixou para a última hora, assim, eu só vou fazer os exames de rotina, vou no médico, porque aquele medo de ir no médico, tal, pandemia, muita gente usando máscara, aquela complicação toda. Nesse cenário a gente entende, mas agora já nos livramos disso, graças a Deus. Precisamos voltar a essas rotinas e muito mais intensamente, olhando para nós mesmos, até porque resquícios ficaram dessa época, né? Inclusive na convivência, provavelmente, vocês devem ter números no Instituto Homem, de que pós pandemia aí, talvez a procura tenha aumentado nesse sentido. Mas a gente precisa desse olhar o quanto antes, porque no Brasil a gente tem, né, doutor, essa cultura. Só vou no médico quando for urgente, quando for emergência, né? E deixa para quando a coisa estiver estourando. Exato. O autocuidado, que hoje é promovido pela OMS, ele é falado no sentido de o homem ficar atento aos pequenos detalhes do seu corpo. Igual a mulher, né? A mulher apareceu alguma coisa, ela já está procurando ajuda médica, porque ela é mais consciente nessa área. Nós, homens, a gente precisa entender que se a gente esperar, não vai se resolver sozinho, vai piorar. O homem entende aquele pensamento mesmo do homem das cavernas, de deixar para frente, de empurrar, de achar que isso daí com o tempo vai melhorar sozinho. Infelizmente, não é essa a realidade. A gente vê homens traumatizados. Imagina, depois de 5, 10 anos sofrendo com isso, o que ele já perdeu na vida, né? Com certeza. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. Precisamos entender. O que é disfunção erétil, Thaisa, por exemplo? Disfunção erétil não é só falhar 100% na hora H. Se você não tem uma eleição de 100%, já é uma disfunção erétil. Só que o homem não percebe, ele não observa, ele não valoriza os pequenos sinais do seu corpo. Diferente da mulher, né? Então, ele vai deixando, vai achando que aquilo ali é normal, vai relativizando aquilo. Aí, quando tem a primeira falha completa, ele fala, não, agora eu tenho disfunção erétil. Mas é uma situação que já é mais difícil de tratar. Você tratar um câncer de próstata no início é muito mais fácil. Tratar disfunção erétil no início também. A gente precisa entender que a saúde sexual é uma área, como qualquer outra da medicina, e precisa ter atenção aos detalhes, porque esses detalhes querem dizer alguma coisa sim. Não é para ficar relevando, né? Tem que ir atrás. E por que, doutor, que influencia em outras áreas da vida, né? Só na cama, na hora H, enfim. É porque, assim, o homem, às vezes é até meio difícil para as mulheres entender isso, né? Mas a condição sexual do homem é vinculada com a própria masculinidade dele. Então, se ele tem uma dificuldade, um problema de saúde qualquer, ele não interfere muito, não tem problema. Ele ter diabetes, ele ter hipertensão, ele ter... Mas se ele tiver uma disfunção erétil, uma ejaculação precoce, por exemplo, ele não é mais homem. Aí que está o peso. Aí que o homem acaba deixando para depois. Por isso que é difícil, porque ele não vai aceitar. Ele vai deixar isso. E é o mal que ele faz para ele. E o mal que ele faz para o casal. Porque nunca tem... Quando existe um homem com alguma disfunção sexual, seja ela qual for, sempre tem uma mulher um homem com uma mulher sofrendo junto, sempre existe um parceiro sofrendo junto. Não precisa a gente abrir os olhos para isso, para a gente, em conjunto também, em dupla, em casal, procurar ajuda. É onde a gente recebe 20% das ligações no Instituto, não são de homens, são de mulheres, procurando ajuda, procurando solução para o problema, porque afeta muito o relacionamento. Então, temos que abrir os olhos para isso. Exatamente. Tem nada de homem, não sei aquilo, homem não chora, homem não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, chega, é passado. Vamos botar uma borracha nisso tudo e cuidar da nossa saúde. Salas privativas, unidades em vários locais aí da região, atendimento via WhatsApp, tudo que facilita. Nada para complicar, doutor. É, porque hoje você tem que se atualizar. Então, o homem que aceita, que é mais analógico, quer ligar fisicamente, ele consegue. Mas se ele quiser mandar um WhatsApp, fazer o agendamento via WhatsApp também tem. Porque a gente tem que facilitar. A saúde não é nada se ela não alcançar as pessoas. O que adianta a medicina evoluir? O que adianta a gente ter vários estudos mostrando inovações importantes, sendo que as pessoas não acessaram isso. Então, a gente tem esse intuito de fazer essas pequenas sementes que estão sendo colocadas na sociedade, como a gente está fazendo aqui, nesse programa, fazer as pessoas se atentarem para isso, conversarem sobre isso e resolverem o problema de verdade, né? Não com medidas que acabam trazendo outros problemas. Exatamente. Tomar medicamentos, hã? Não, gente, tem aqui o Instituto Homem à disposição. Olha, então, para você que ficou interessado, ou você que ficou interessada em, de repente, levar seu parceiro lá, essa ação em conjunto faz toda a diferença. 0800-910-1111. Esse é o telefone que você pode ligar. Pode ser por WhatsApp também, 0800-910-1111. Ou então você entra no site, instituohomem.com.br. Doutor, obrigada por estar aqui mais uma vez. Foi um prazer recebê-los e volte sempre. Afinal, já está em casa mesmo. Com certeza. Muito obrigado, Thais. Obrigado, a Record, por essa oportunidade mais uma vez. Com certeza, eu estarei outras vezes para promover a saúde, falar sobre saúde sexual e com novas novidades também, porque vão surgir aí de fora do Brasil. Ah, não tenho dúvida. Quando o doutor veio aqui, já falou que poderiam estar em muitos outros lugares do Instituto Homem. Já tem até pedidos fora do Brasil. Vamos com calma. E a gente quer saber assim, em primeira mão, hein, doutor? Por favor. Com certeza. E você, muito obrigada, viu? Obrigada pela sua companhia por estar aqui. É sempre assim um espaço de autoconhecimento, de muita coisa boa para você. Um domingo de manhã. No domingo, minha gente, para começar a semana já com tudo, com esperança, com alegria, com muito mais para você cuidar de si mesmo, da sua família, de quem você ama. Foi um prazer estar juntinho de você. E se perdeu alguma parte do programa de hoje, você pode entrar no YouTube da Record TV Paulista a qualquer momento, de onde você estiver, assiste quantas vezes quiser também. youtube.com.br Record TV Paulista. A gente vai ficando por aqui. Um grande beijo. Uma ótima semana. Tchau, tchau. E aí